Até o final deste ano, incluir cerca de 2 mil pessoas idosas no regime não contributivo da Segurança Social. Durante a apresentação do estudo atuarial do Fundo Mutualista para o alargamento do regime não contributivo da Segurança Social, o Ministro da Família, Desenvolvimento e Inclusão Social garantiu que medidas estão sendo tomadas para abranger também as pessoas com deficiência que não estão incluídas em nenhum tipo de regime de proteção ou assistência social. Em todo o país, são cerca de 2 mil pessoas idosas em situação de pobreza e pobreza extrema que não estão incluídas no regime não contributivo da Segurança Social. A ideia do governo é até o final deste ano ter esta camada social inscrita no regime que também oferece assistência médica, medicamentosa e exames complementares. Estratégias estão sendo definidas com base no estudo atuarial do Fundo Mutualista para o alargamento do regime não contributivo da Segurança Social. O regime não contributivo, neste momento, não chega ainda a cerca de 2 mil pessoas idosas. Portanto, o Cadastro nos diz claramente que entre as pessoas pobres e as pessoas extremamente pobres, 5 mil pessoas estão nesta situação. O governo alargou a pensão social mínima para mais 3 mil, quer dizer que estão cerca de 2 mil pessoas de fora que têm que ser abarcadas com assistência médica e assistência medicamentosa. Relativamente às pessoas com deficiência, também em situação de pobreza, cerca de 40% não estão incluídas em regime de proteção ou assistência social. É preciso atingir esta camada, sem esquecer os 45% da população cabo-verdiana, ativa e que trabalha, mas que não está incluída no regime contributivo de segurança social. Todo o cabo-verdiano idoso tenha pelo menos uma prestação social e todo aquele que é deficiente também tenha uma proteção social, atingindo assim aos 100% da nossa população com acesso a pelo menos uma prestação social do regime contributivo ou do regime não contributivo. Em termos daquilo que é a população geral, nós sabemos que cerca de 45% não está coberto pelo regime contributivo das pessoas que trabalham. Essas pessoas têm que ser incluídas dentro do regime contributivo, ou seja, dentro do regime do INPS. Fazer um esforço para nós o incluirmos, nós não o vamos incluir neste regime não contributivo. O Fundo Mutualista, criado em 2006, conta com participação do Estado e conforme as indicações do estudo atorial do fundo, o governo pode assumir na totalidade os custos dos novos beneficiários. O Fundo Mutualista é um fundo que é, como sabem, do valor da pensão, uma percentagem para a constituição do fundo. No futuro, de acordo com aquilo que o estudo nos indicar, o governo está na disposição de seguir, por um lado, ou assumir os 100% do custo daquilo que é a entrada dos novos beneficiários de assistência médica, assistência medicamentosa, que ainda não estão abrangidas pelo regime não contributivo, e quando passarem a serem abrangidas pelo regime, de serem-lhes descontados depois, ou então o governo assumir de uma forma total toda a compartilhação. O alargamento da cobertura da assistência médica, medicamentosa e aos exames complementares foram definidas pelo governo na décima legislatura e até agora estão inscritos cerca de 5 mil pessoas.